E aí, criançada? Agora eu vou contar pra vocês um conto maravilhoso de Natal. Pense numa história retada. Era a história de duas irmãs. Ela era uma princesa. As duas eram princesas. E gostava de ficar brincando com gelo. Uma gostava de chupar gelo e a outra gostava de ficar lambeando gelo. Parece que tinha um boneco lá que não dá nepe, que não podia ver o sol. Só sei que era uma confusão doida. Aí chegou o saci pererê e vinha em cima de um unicórnio. Só que esse unicórnio parece que não tinha chifre, porque o bicho não tinha se alimentar direito. Por isso você tem que comer mais, viu? Não, não. Essa história minha é toda invenção. Não existe isso nada, não. Mas enfim, a gente aqui do Canal Brasil queria desejar a vocês um Feliz Natal.